E aí, família, mano? Beleza, velho? Caio aqui trazendo mais vídeo pra vocês, mais vídeo de Pokémon, testando um novo Pokémonzinho, meus lindos. Cara, eu vou testar um Pokémon que é incrível e que eu vejo pouca gente usando, mano, né? Mano, deve ter vídeo testando esse Pokémon, obviamente, de novo, cara. Deve ter vários vídeos testando esse Pokémon, mas eu curto eu mesmo testar pra mostrar pra vocês a galera que tá colando agora, tanto a galera do Mobile quanto a galera de PC que me acompanha. Mas esse Pokémon, cara, eu acho que é o Pokémon que tem mais ataque e mais HP que eu vi, mano. Eu comparei ele com o Tiranita, com o Dragonite, mas não se compara, cara. É o Slaking. O Slaking, ao meu ver, é o melhor Pokémon na Pokédex. Eu procurei vários outros Pokémon, do tipo normal, obviamente, do tipo normal, como eu falo, sem ser lendário. E nenhum bate com ele, cara. Primeiro eu vou mostrar aqui... Peraí, antes, né? Vamos deixar o likezinho e se inscrever no canal, se você não for inscrito, mano, e compartilhar o vídeo. Lembrando, 150 seguidores somente, mano, pra nós bater inscritos, no caso, pra nós bater os 5 mil. Confio em vocês e lembrandozinho, 40 a 50 likes, cara. Siga o meu Instagram, se bater mil seguidores lá, falta aí em torno de 40. Vai ter sorteio de 10 VIPs aqui no AtPokémon. E minhas livezinhas, cara, tá aí embaixo, é o link da minha live. E no YouTube também tem live vez quando. Como você dá Pokédex no Dragonite, meus índios? Você vê que o ataque dele é 4 e o HP é 2.7, ok? Ele é bem balanceado, forte demais. Quando você vai dar Dex no Tiranita e vem aqui, o ataque dele também é 4, mano. O HP é 3, papapá, você dá Dex no Septile. Eu tô dando Pokédex nesses Pokémons que são um dos metas, né, atualmente, também junto com o Infernape. Ó, 2.55, só que o Speed dele é bem alto, o SP e o ataque dele também é mais alto. Mas, cara, olha o Swaking, mano. Eu não sei como realmente... Eu vejo poucas pessoas usando, cara. Creio que eu posso estar falando alguma coisa errada. Posso, né? Alguma merdinha, talvez. Porque deve ter gente que já utiliza ele bastante. Mas olha isso, mano. O cara tem 4.8 de ataque, mano. Faltando 0.2 pra 5. E 4.5 de HP. E ainda tem SP ataque de 2.85 e defesa de 3. Mano, o bicho é literalmente um dos melhores Pokémons do game. Só que eu vejo poucas pessoas usando. Eu vou entender o porquê agora. É, vamos ver porquê tem poucas pessoas utilizam ele. Será que há algum TM que não pega nele? Sei lá. O Speed dele não é tão alto e nem a SP defesa. Mas a defesa, o ataque, o SP ataque e o HP são bem altos. Primeiro, vamos ver os TM que ele pega. Deve ser algum problema com isso, ó. Ele tem habilidade de pula aqui, ó. O Body Slam. Ele tem cura, que é o Slay Koff. Ele tem um book-up, né, mano? Que aumenta o dano. Pode botar ele até aqui em primeiro junto com o Body Slam. Tem chip away aqui. Caraca, mano. Os TM que ele pega. Area away, Spide Blast, Waddle Puss. Ele pega bu 12. Ah, ele não pega bu tal swing, mano. Será que é isso que deixou a galera meio me com ele? Tá ligado? Ó, tá ali. O cara com o Infernape aqui, cara. Deixa eu dar o caderno nesse Infernape aqui rápido aí. Deixa eu ver os statuses. Olha aí, ó. O Infernape Shine não tem um HP maior que o dele, mano. Pra você ter ideia. O HP e o ataque, tá ligado? Pra você ver, mano. Vamos voltar aqui pra cá de novo. Tá aqui. Ele não pega. Eu acho que a galera fica meio assim. Eu posso colocar o Waddle Puss aqui. Mano, esse Hammer é arma, hein. É uma habilidade que eu não curti muito, tá ligado? Não dá tão dano assim, cara. Vamos ver. Mas dá dano, mas dá dano. Eu vou tirar o Hyper Beam. Vamos colocar o Waddle Puss aqui. Primeiro o Body Slam, né? Posso colocar o Book Up também pra cá. Pra melhorar as habilidades aqui, ó. Pufo. Tá ligado? Aprendendo o próximo poder de ataque que utilizar. Acho que tá bom assim, velho. Aí tem o AD Puss, Fenty Attack, Chip Away. Usar o ataque seu alvo com consistente soco. Hum. Entendi. 11 segundos. Ok. Oc Smash eu deixo. Slash também. Na Slash também, certeza. Né? Que pode causar crítico. Na Slash também. Aí, ó. Com poder sombrio. Slay Coffee. É uma cura. Que restaram um HPzinho. Eu posso estar aqui, mano. Podia estar colocando o Fire Blast também, né? Só uma habilidadezinha de fogo nele. E o Aerial Ace também. Mas eu vou deixar ele desse jeito. E vamos lá testar ele, né? Vamos dar uma testadinha nele. Vamos ver o porquê que a galera não curte tanto ele assim. Que a galera não usa tanto. Porque, porra, mano. Mano, olha o HP desse bicho. O ataque desse bicho, velho. É em... Eu tô na nature meio bosta nele. Ainda tô coisa. Eu peguei qualquer um. Tava bem difícil de capturar. O primeiro que eu peguei eu resolvi gravar o vídeo. Vamos ver aqui. Vamos ver. Mano, literalmente ele só fez os biches sumir. Não perdeu o HP algum. Mesmo ele sendo level 12, tá ligado? Ele perdeu pouca vida. Eu acho que o que lasca dele é esse speed, mano. Eu acho que o que lasca dele é esse speed. Que demora muito, ó. Você usa todas as habilidades. Tá legal. Você mata de boa, cara. Só que demora muito a volta. Mas é muito. Aí você vê que ele perdeu vida. O Slay Koffer você vai recuperar a sua vida. Não recupera muita vida assim. Mas é uma habilidade de cura. Então, só de um Pokémon ter habilidade de cura, eu gosto, cara. Ó, na Slash aqui, como sempre, dá um... Mano, na moral, na moral, não entendo por que da galera não usar esse bicho. Ou usam e eu não vejo, né, cara. Mas realmente eu não vejo ninguém usando, mano. Eu não acho ninguém usando esse bicho, cara. Mas olha isso aqui, velho. Deixa eu ver se ele consegue matar muitos assim, tá ligado? Ó, eu acho que ele é mais um Pokémon, ó. Buck Up. Aumento o ataque dele. O próximo ataque vai doer mais. Né, pelo que eu entendi do Buck Up. É isso. Né, o próximo ataque dói mais. E ele é um Pokémon que, creio eu, que é a melhor nature pra ele, seja uma que aumente ataque. Não necessariamente a Damante, porque ele tem umas habilidades de special que podem ser boas. No caso, o ADPUS que eu coloquei, né. Então, eu creio que uma nature boa pra ele seria que diminui SP ataque. No caso, Bashful. É? Ou é Naut. Não, Bashful é neutro. Naut, mano. Naut diminui SP defesa, no caso. Né? Aí, o Speed dele já é baixo. É com vocês, mano. Se vocês quiserem colocar Brave também, de boa. É com cada um. Vai de cada um, no caso, né. Vamos ver aqui se ele bate no Snolax. O Snolax é outro Pokémon que tá bem no meta. Ah, o Snolax não tá aqui. O Snolax tá bem forte, cara, também. Depois eu vou gravar um vídeo testando aqui pra... Testando ele pra vocês, ó. Vamos ver aqui se realmente dá mais dano. Rapaz. Rapaz. Vamos agora em outro huntzinho. Vamos testar ele. Vamos testar ele, meu filho. Se aquieta aí, fique paradinho aí no seu cantinho, que nós vamos testar ele aqui em tudo que é hunt, mano. Pelo fato dele ser um Pokémon normal, ele vai ser bom em todas as hunts, cara. Todas as hunts mesmo. Vamos ver aqui se ele sola esse Aerodactyl fácil. Se ele sola um Aerodactyl fácil aqui. Vamos ver aqui. Sai. Bota o Slaking. Vamos ver se ele sola rápido esse bicho que... Já só sumiu, brother. Entendeu nada. Tira ele. Eu acho que por três segundos, ele tá com Freezer, mano. Vamos deixar ele aqui. É bom que nós vê se ele tanca muito, assim, com o Pokémon ao redor dele. Aí, ó. Os caras tão batendo ele aí, ó. Ó, ó. Agora ele tá paralisado. Vamos esperar a Paralisia acabar. E vai acabar em... Nossa, mano. Olha esse bicho tancando, véi. Tá maluco, cara. Levou Paralisia de novo, mano. É fuck, né, véi? Olha aí, ó. Quando ele leva Paralisia, mano... Olha o tempo! Que vai demorar pra voltar as habilidades dele, cara. Isso aqui é... É isso, meu brother. Meu Deus. Olha o tempo disso, mano. Então, eu... Achei o problema dele. A galera não usar tanto o Speed dele, velho. Ah, mano. Se você quiser colocar uma Natura também que aumenta o Speed dele, talvez seria uma boa. Mas olha isso, velho. Que lesma, mano. Que lesma. Que lesma. Pelo amor de Jesus. Deixa eu só usar o Wish aqui pra curar ele um pouquinho. Caraca, mano. Olha o Slay Coffee, ó. Caraca, o Slay Coffee dá uma cura boa, mano. Aí, mano. Ele faz os bichos sumir, véi. Mas, pô, o Speed dele realmente lascou. Ele vai ser bom em todas as hunts, né, mano? Vai ser bom de certeza em todas as hunts. Eu acho que um... Deixa eu ver aqui depois quais são os temes mesmo que ele pega. Opa. 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 Espera aí que eu errei as habilidades tudinhas também. Deixa eu só matar esses bichos aqui e eu vou ver os temes que ele pega, mano. Que ele pega, no caso. É, cara. Tá aí. Eu achei o problema dele. Realmente, o problema dele é o Speed, mano. Ele tem muito dano, só que o Speed dele é bem baixo. Tipo, baixo é um nível absurdo. Deixa eu usar o Wish aqui pra ver se ele morre. Poxa, quem tá dando? Usou. Espera um pouquinho. Coloca ele. Lay Coffee. E agora, o Wish. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, mano. Acho que ele pega X-Sizzle, né? Corte X lá. Deixa eu ver, ó. Ele pega Break Break. Ele pega Sleep Talk. Que, no caso, ele dropa Swag, né? Ele nem tem Swag e ele dropa. Ele nem tem, ó. O Swag. Cadê o Swag? Não tem, não. Tem o Taunt. Aqui o Swag. Ele dropa esse bicho. Ó, Double Team. Cara, ele pega umas habilidades boas. Mas... Pô, mano. Dá uma bad, cara. Sabe aqui por causa do Speed dele. Ó, 11 segundos. Eu podia tirar as habilidades que tem muito segundo também, né? Cara. O Rock Smash é uma habilidade muito boa. Isso aqui também é... Ah, mas são habilidades boas demais. Eu podia tirar o Humming Army? Só pra dar uma testada? E podia tirar... Talvez esse Book Up aqui? Não, mano. Tirar esse Ship Away aqui? Bota o Aerial Ace. Vamos testar, cara. Nós estamos aqui pra testar ele. Eu tento testar ele se ele não tivesse esse Speed baixo aí. Hum... Nós estamos aqui pra testar ele, ó. Agora ele ficou mais forte com as habilidades. Ele solou os bichos tudo com... De boa. Ó, o Fire Blast tá voltando rapidinho, né? Não sei porque eu coloco aqui o Fire Blast mesmo. Mas é pra testar ele, véi. Ó. Tem que ter, né, véi? Esses caras. Vamos pra outro lugarzinho. Vamos agora pra Hunt de Pedra. Hunt de Pedra. Cara, eu tô gostando dele por hora. É... Achei ele bem forte. Só que, como sempre, tem que ter um defeitozinho em algum Pokémon, né? E o defeito dele é o Speed, mano. Ele ser muito lento pra voltar as habilidades. Mas é muito lento. Não é pouco, não, véi. Mas não é pouco nem a pau. Ele tá apanhando aí, ó. Nem perde vida direito. Aí, ó. Aí, ó. Aí. Nem perde vida. Mas você usa as habilidades? É isso. Você vai usar uma vez. Depois vai usar daqui a 10 mil anos, mano. Ó. Nem tirando e colocando Pokémon. Ela voltou. Agora voltou. Vamos lá. Eu quero ir logo lá pro final ali. Eu quero ir logo lá pro final. Vou deixar ele aí. Mentira. Vou botar o... Cadê? Vou aqui. Ele pode levar algum dano, tá ligado? Exi, aqui tá lotado, ó, véi. Dá até pena de não ficar aqui, ó. Ui, tá lotado, mano. Eu vou descer ali e vai ter tanto Pokémon. Vamos ver. Vem aqui. Uh, rapaz. Eu acho que só o Rock Smash, mano. Deixa eu usar esse aqui e usar o Rock Smash, ó. Então. Eita, diabo. Ó, os bichos também não deixaram o Cat, não, hein? Uh, não consegui usar nenhuma habilidade, mano. Fiquei confuso. Aí. Aí, ó. Aí, o brabo. Aí, do pod level. Ah, mano. O cara é forte, velho. Mas não tem como não, velho. Com esse speed, realmente. Descobriu porque que vocês não utilizam ele. Bem forte até. Acho que é o Pokémon com mais HP e mais dano que eu vi. Mais HP não. Eu creio que o Snorlax deve ter mais HP que ele. Mas. Eu acho pelo fato também da Nature dele. Não sei, cara. Nature Mild, né? Que aumenta SP ataque. Ou sei lá, velho. É. Deixa aí nos comentários o que você achou dele. Eu utilizaria se o speed dele não fosse assim tão me. Né? Infelizmente. O cara é lento demais, velho. Sempre tem que ter algum problema. Mas eu utilizaria ele sim, velho. Deixa aí nos comentários o que você achou desse Pokémon. E já deixou dos Pokémons pra me dar uma testada. Eu vou testar de boa. Vou testar de boa mesmo, ok? Então é isso, família. Um abraço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Tamo junto. Um abraço aí, cara. Até o próximo vídeo. Falou. E um abraço. E um abraço.